Fala pessoal, eu sou Thiago Laifeira, agradeço a sua audiência, estou ao lado do Caio Ribeiro. Pra mim é uma grande alegria transmitir futebol ao seu lado, Thiago. Vamos juntos. Tá valendo, começa o jogo. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Tem gol, joga na área, a defesa não deixou. Cruzamento feito, achou o companheiro dentro da área. Pode para tudo, impedimento marcado. Se ele tivesse soltado a bola um pouquinho mais rápido, tinha evitado o impedimento. Friconde não podia. Bateu para o gol. Não deu para o goleirão. Gol! Foi muito feliz na finalização, mandou no cantinho. Tem horas, Thiago, que não é força, é jeito. Ele joga no cantinho do goleiro. Uma bola indefensável. Vai levando a bola, o lance é perigoso. Cruzando o capricho. Olha que bola, pegou. Gol! Gol! Um gol de cabeça com estilo, Caio Ribeiro. E a forma como ele cabeceou, o contato com a bola, foi tudo perfeito. Mandou onde queria. Foi o deslocamento antes do cabeceio que fez a diferença no lance, Thiago. Vai levando ao bom. Vem a bola de goleiro, defendeu de novo. Boa participação do goleiro. A bola vai indo de pé em pé. De cabeça, defesa sensacional do goleiro. Não adianta chorar, está marcado o impedimento. A bola saiu e o tiro de meta está marcado. Toque de cabeça. Deveria ter tocado mais rápido. Perdeu a bola. Recebeu e já passou de volta. Tabela bem feita. Tabela bem feita. Está sobrando o ombro para todo lado. Bola de graça para a defesa. O juiz marcou a falta e o cartão não seria exagero, não. Falta claríssima. Tem que sair cartão aí. Acabou o primeiro tempo. 2 a 0. Bola em jogo para os 45 minutos finais. Saiu 1, 2. Saiu 1, 2. Saiu 1, 2. Boa noite! Boa noite! Direto para o gol! Bola muito longe do gol. Está difícil manter a calma com esse placar. O técnico tenta mudar o time para correr atrás da reação. Bola para fora, tiro de meta. Bola para fora, tiro de meta. Que perigo! Cruzamento na área, cruzamento na medida. O árbitro deu o escanteio. O treinador não desistiu do jogo, mexeu no time. Pegou só na bola. Tenta proteger a bola com o corpo. Está marcada a falta e todo mundo pedindo cartão. O técnico mexe na equipe. Apesar da vantagem, ele viu alguma coisa que dá para melhorar. Bola na área. Bola pela linha de fundo e o assistente está confirmando o tiro de meta. Tem time que está ganhando, também se mexe sim, claro. Tem time que está ganhando, tem time que está ganhando. Tem time que está ganhando, tem time que está ganhando, tem time que está ganhando. Ele partiu um segundo antes do passe e acabou ficando impedido. Lance bem rápido, mas o Bandeira acertou. Substituições nas duas equipes. Vamos ver quem acertou. Esse é o último apito do Juizão. Ficamos no 2 a 0.